Tudo bom, pessoal? Eu fiz um vídeo na semana passada contando para vocês como funcionava um processo com o sponsor, se de repente acontecesse alguma coisa com a empresa que estava sendo o sponsor, ou com a pessoa que estava sendo o sponsor. Eu mencionei naquele vídeo que eu falaria para vocês o que acontece com o processo quando o aplicante tem algum tipo de problema ou ele desiste. Eu vou falar nesse caso aqui também para vocês. E qual a consequência disso, né? Então vamos tocar nesse assunto. Eu vou pegar a estrada agora, estou indo para a downtown. Então nós temos bastante tempo aqui para conversar. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante a gente voltar lá para aquele vídeo onde eu expliquei para vocês. se eu não me engano foi no do EB2, onde eu desenho na lousa o EB2 ali. E eu explico para as pessoas a diferença entre aplicante, acompanhante e dependente. Tá? Vamos lá. O aplicante é aquele titular do direito, ou seja, é aquele no qual o processo será protocolado e baseado inteiramente sobre ele. Então, vamos imaginar, num visto EB2, o aplicante precisa ter o passaporte do país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Os demais, não. Num EB2, o aplicante precisa ter as qualificações do EB, que estão descritas ali na INA. Os acompanhantes, ou acompanhante, na verdade, e os dependentes, não. Então, quer dizer o quê? Todo o processo vai rolar em cima do aplicante. E aí é onde a gente começa a entender as consequências disso e eu peço a vocês que prestem bastante atenção porque vocês vão ver algumas diferenças depois. Então, quer dizer o quê? Enquanto o processo está andando, se acontecer alguma coisa com o aplicante, e não quero dizer que especificamente o aplicante possa vir a falecer, não é só isso. O aplicante pode desistir do processo. E aí o que vai acontecer? O acompanhante e os dependentes perdem também. O aplicante pode falecer ou o aplicante pode se divorciar. Já vi isso acontecer, tá? Se o aplicante se divorciar, os beneficiários que são acompanhante e dependentes, eles imediatamente perdem o direito. No caso dos dependentes, não é imediato como é no caso do cônjuge. No caso dos dependentes, o aplicante pode mantê-los ou pode não mantê-los. E quem vai depender... Isso, na verdade, essa decisão, essa é a palavra que eu estava tentando achar aqui, não cabe exclusivamente ao aplicante. Cabe a sentença de guarda. Por quê? Porque se a sentença de guarda determinar que a guarda será do outro cônjuge, possivelmente manter essas crianças ou esses filhos ou esses dependentes, e eu falo dependente porque a dependência não é só aplicada no caso de filhos, existem outros tipos de dependente, que eu já expliquei também aqui no canal. Esses dependentes dependem de uma decisão de guarda ou curatela, certo? Ou sendo doutor. Então, depende de alguns outros pontos. Mas, basicamente, é isso. Se o aplicante perder a titularidade do processo, desistir, falecer, perder qualquer coisa dentro do processo, isso se aplica aos demais. Porém, nós estamos falando, isso é uma regra geral e não é uma regra específica. Portanto, nos processos de vistos, que são aqueles, obviamente, já expliquei também para vocês aqui no canal, vistos são temporários, né? Residência permanente não é visto. Quando você fala em residência permanente, depois que é aprovado o seu processo principal, e você tem ali o ajuste de status ou a entrevista consular, onde vem o visa package, a partir daquele momento, onde você faz o protocolo do seu 485, que é o ajuste de status, e você pega o seu green card, naquele momento, naquele momento, os processos se separam. Então, quer dizer o quê? Ali, a partir daquele momento, cada um passa a ser o seu próprio aplicante, mesmo que ele seja menor. Então, quando você tem um 485, que é o ajuste de status, por exemplo, estou dando só um exemplo, mas isso funciona em todos os outros casos, de ajuste de status ou de green card, quando você tem a aprovação do seu EB2, por exemplo, que é o seu 140, você vai fazer o ajuste de status, ou você vai fazer um NVC consular. Quando você tem a aprovação desse seu ajuste de status, ou do seu green card, você pegou na sua mão o seu green card, mesmo que aconteça alguma coisa com o titular daquele processo, os demais, seja acompanhante, sejam dependentes, eles não perdem o direito da residência permanente. O que não acontece no caso de um visto, como, por exemplo, o visto é 2. Certo? Espero que tenha esclarecido aqui para vocês. Muita gente perguntou isso, já é uma pergunta muito comum acontecer, e eles querem saber, as pessoas muitas vezes querem saber, poxa, mas se eu tenho um L1, eu perco? Perco, porque é visto. Se eu tenho um E2, eu perco? Perde, porque é visto. E um H, também perde, porque é visto. E residência permanente? Depende. Processo de residência permanente, processo de green card, até o momento da aprovação do processo principal, todos estão juntos. Depois do ajuste de status, cada um passa a ter a sua independência processual. Certo? Ou seja, um acaba não atingindo diretamente o outro. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.